Ele é maquiador e ao longo dos últimos carnavais se tornou mais uma peça importante dentro do espetáculo das escolas de samba. Eu converso hoje com Jorge Abreu. Jorge, tudo bem? Olá, tudo ótimo. É um prazer enorme te receber aqui, em nome da direção da TV Alerj e todo o staff aqui. E eu trouxe você aqui porque você sabe que o nosso programa tem um objetivo que é informar a quem não milita dentro do universo carnavalesco, as profissões, as inúmeras profissões que o carnaval absorve. E a maquiagem é uma profissão importantíssima, né? Sim. Como é que você vê a chegada da maquiagem dentro do carnaval? Olha, a maquiagem, sem dúvida nenhuma, hoje ela caminha junto com tudo que acontece em todos os setores da escola. A maquiagem eu vejo como o produto final, o resultado final, para ilustrar de forma mais objetiva aquele personagem que está passando, está desfilando ali na avenida, seja na comissão de frente, seja numa ala, seja num carro. A maquiagem hoje, sem dúvida nenhuma, é um ponto bastante significativo no desfile. E é uma atividade relativamente nova, né? Por conta, lógico, a Rosa já maquiava. Eu acho que a Rosa trouxe essa leitura teatral, que era muito Rosa Magalhães, a grande carnavalista que nos deixou há um mês atrás. Então, a Rosa trouxe essa leitura teatral, né? Europeia, da pintura da Caride Branco. Então, eu acho que a partir daí a coisa foi evoluindo, né? E hoje vocês estão dentro de um espetáculo, que é o maior espetáculo da Terra, né? E com uma função muito clara. A gente já faz a nossa lista de profissionais com maquiadores especialmente separados, não é isso? Exatamente. Veio num crescente, né? Eu acho que a necessidade de se apresentar de forma mais real, o mais fiel possível ao que o carnavalesco, o coreógrafo, o que o enredo pede, a maquiagem é um fator que soma, agrega muito. É muito bacana quando você vê um personagem desfilando e o público que está na arquibancada consegue ter a leitura completa daquilo que a escola está apresentando. É um personagem, um palhaço, ele tem toda a indumentária e a maquiagem vem unindo, dando a identidade para que aquele personagem passe com maior clareza possível, né? Eu acho isso muito bacana. É a leitura teatral, né? A leitura teatral. Eu lembro de... eu fazia figurinos, né? Faço figurinos há muitos anos, agora tem meus colaboradores, mas... Eu sempre fazia e insinuava uma maquiagem, uma coisa diferente e sempre o dirigente falou, não, isso aí não, isso aí não, não, não precisa não, é só a roupa, só a roupa, só a roupa. Então eu reparava uma certa resistência, né, dos dirigentes, que são os órgãos que pagam, né, que são eles que pagam, em colocar maquiagem. E diziam, não, é impossível maquiar uma ala toda, eu já fiz aulas de 200 pessoas, né, não dá para maquiar, mas com o tempo, né, os profissionais de maquiagem, que é o seu caso, eles conseguiram criar uma logística que favorece isso e possibilita isso até hoje. É, eu costumo dizer que é quase uma operação de guerra, né, conseguir botar em prática o que eu, como maquiador que assino a maquiagem, tenho as informações que o carnavalesco ou os coreógrafos me passam, a gente desenvolve aquela maquiagem, depois eu tenho que passar para toda uma equipe, de uma forma que seja possível executar no tempo que nós temos, que é sempre muito pouco tempo, mas de uma forma que todos entendam como executar aquilo. É, é muito complicado, mas é um momento muito mágico você conseguir cumprir com todo aquele aparato ali, né. E às vezes a maquiagem é feita numa ala inteira, até mesmo na própria avenida, né. Em alguns momentos a gente consegue levar para um lugar determinado, um lugar isolado, né, uma coberta, mas a grande maioria das vezes as maquiagens são feitas na concentração. A concentração é onde a escola espera para entrar e fazer o seu desfile. Então muitas vezes os profissionais de carnaval ficam ali naquele ambiente tumultuado, né, porque é uma grande coxia, né, acho que é a maior coxia que a gente já viu até hoje. E ali vocês têm que se organizar e pintar, executar, maquiar. E não é só a maquiagem do rosto, né. Existe a maquiagem corporal, muitas das vezes, né. Existem maquiagens que são grandes desafios, né. Próteses, que hoje em dia, eu acabei me especializando em próteses, que é um mega desafio. Agora, você tocou num ponto de que hoje a maquiagem é vista de uma outra forma. E eu mesmo, por experiência própria, tenho curiosidades que ao longo da minha carreira eu enfrentei em relação aos dirigentes. Há algum tempo atrás eu fui fazer um trabalho que tinha um personagem específico. E atrás dele tinham outros componentes. E um dos dirigentes falou assim, ah, você vai fazer esse trabalho com esse personagem, os outros você dá um jeito de sujar a cara deles. Então, assim, hoje os dirigentes entendem que não é sujar a cara. A gente tem um trabalho que é desenvolvido com muita seriedade e que hoje a gente é considerado o maquiador do carnaval, o maquiador artístico, o maquiador de caracterização. Até isso, houve esse avanço, né. A identificação do valor que a maquiagem tem para o carnaval. Eu acho muito legal quando uma profissão é valorizada dentro do universo do carnaval. A gente fala sempre do carnaval, carnaval, que é o nosso foco aqui, né. O programa é informativo e a base de tudo é o carnaval. Sim. Então, eu acho bacana quando uma profissão surge e vai criando, como dizem, o protagonismo, vai crescendo. E aí passa a ser uma peça fundamental para o desfile. E como é que é a tua relação com os carnavalescos? Você pega os figurinos, aí vocês sentam, começam a conversar. É, isso é muito particular de cada um, seja do carnavalesco, né. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com você, que foi sensacional. Era um sonho antigo. Eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho, pela sua história, que eu acompanho há muito tempo. E esse ano eu tive essa oportunidade. É uma relação que alguns já me entregam praticamente o trabalho com uma linha de pensamento, né. Com muitos deles, como no seu caso, um esboço do que você pensa e quer que a gente leve. A gente senta, conversa e chega a um consenso de forma que aquilo seja realmente possível de se executar. De acordo com toda a logística. Porque esse ano a gente teve a escola inteira para maquiar, né. Então, a minha relação é muito boa. Eu sou muito feliz. Eu hoje, eu já trabalhei praticamente com todos os carnavalescos, né. Então, todos têm um carinho muito grande. Muitos deles, a gente troca informações durante o ano. E isso é sensacional. Então, estamos hoje aqui nesse bate-papo, nesse programa incrível. Importante para esse cenário. O Quinto das Conquitais tem essa característica, né, de levar a informação. Eu sempre brinco com isso, né. Do menino que está longe, que não tem acesso, né. Entender quantas profissões. Sim. Aquilo é que tão vasto existe dentro do carnaval, né. Eu acho muito bacana isso. E fugindo dessa coisa do carnaval, que você citou, de que são profissões que se abriram, por exemplo. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com a Rosa no carnaval. Mas a maquiagem do carnaval me levou com a Rosa. E eu fui o responsável de assinar as cerimônias olímpicas com a Rosa Magalhães. Olha que coisa louca. Um pouco da... Quantos personagens você fez na maquiagem? Na verdade... Foram dois eventos, né. Na verdade, eram dois. Abertura e encerramento. O sucesso foi tão gigantesco que nós fomos chamados para fazer o encerramento das Paralimpíadas e o encerramento das Paralimpíadas, que não estava... O encerramento não estava, a princípio, acordado para que fossem feitos. Seria abertura olímpica, encerramento e abertura das Paralimpíadas. Foi espetacular. Foi um aprendizado incrível. Cinco mil bailarinos e componentes maquiados na abertura. Éramos uma equipe de 280 maquiadores para que tudo aquilo desse certo. Eu fiquei responsável... Mas tudo sob a sua coordenação? É... Éramos três. Éramos três maquiadores. Eu assinei maquiagens artísticas e cabelos. E os três em comum, quando nós fomos desenvolvendo toda a linha de maquiagens e cabelos para as cerimônias. Claro, sob a batuta de profissionais como a Rosa. E tudo isso com a grande Rosa Magalhães, né? Sabe que a Rosa estava agendada já para nos dar uma entrevista, né? Ia ser muito legal. Sim, sim. Mas, infelizmente, a nossa querida virou a grande referência. Sim. E a sua equipe de carnaval, voltando para carnaval, quantas pessoas você usa ali, mais ou menos, na Avenida, de coordenação? Esse ano, para que todo o trabalho fosse executado, fomos 140 maquiadores. Nossa. E você fez mais de uma escola? Fiz. Fiz. Fiz mais de uma escola. No dia da Porto da Pedra, eu, paralelo a isso, nós tínhamos uma outra mega equipe fazendo salgueiro. Nossa. Duas vermelhas e brancas. Duas vermelhas e brancas. Que me trouxeram o prêmio de melhor maquiador artístico do Grupo Especial. O trabalho que eu desenvolvi, você me proporcionou desenvolver para o carnaval, me trouxe o prêmio de melhor maquiador artístico. Pela sexta vez, eu sou eleito o melhor maquiador artístico do carnaval brasileiro. Isso é, nossa, é incrível. A gente que faz o que a gente gosta, a intenção é sempre entregar da melhor forma possível. Eu nunca aviso algo deste porte. Quando vem, nossa, é sensacional. E essa avaliação, eu repito, uma concentração de escola de samba, gente, é uma coisa caótica. Você tem poucas horas para organizar um cortejo de duas mil pessoas, alegorias e pessoas em cima de carros alegórias. Tudo é feito num período muito curto de tempo. E a maquiagem também é feita lá na avenida, num período muito curto de tempo. E essa avaliação, você consegue ter esse feedback depois do carnaval? Porque quando acaba o carnaval, todo mundo desaparece. Você consegue ter esse retorno de um carnavalista que te liga, ó, Jorge, adorei o teu trabalho, bacana, isso é muito gratificante, né? E acontece isso? Acontece, acontece. Acontece. Você foi um deles que depois que passou o carnaval, eu tenho lá no Zap, você é super carinhoso falando do trabalho, eu fico muito envaidecido e, obviamente, esse feedback é o combustível para que a gente continue nessa troca e, no próximo ano, a gente possa ter a oportunidade de desenvolver novos projetos, novas ideias, porque eu, como profissional do carnaval, a escola é uma das ferramentas. Mas dentro da própria escola, muitas das vezes, não sou eu o único maquiador, e isso é bárbaro, porque oportuniza uma série de profissionais da maquiagem, não só o artístico como o social. E eu posso, dentro da escola de samba, fazer não só a comissão de frente, os componentes, mas, às vezes, um destaque da escola, a musa, a rainha de bateria, e é incrível. E você faz, por exemplo, quando a gente cria uma fantasia, a gente cria um protótipo, que é aquele piloto, que o pessoal costuma chamar de piloto, o piloto da fantasia que a gente faz, que é a primeira peça, serve de referência para as outras. Com relação à maquiagem, você faz um estudo, você marca um dia, olha, é essa, eu vou imprimir essa, 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 e aí vai para a avaliação? Isso. O que acontece? A gente tem esse primeiro contato de apresentação do carnavalesco com as fantasias, ou com o coreógrafo, com o projeto deles, e para as fantasias tem o protótipo, né, que a gente vai, já é o primeiro passo, o primeiro contato, para que tenha essa visão do que vai se levar para a avenida. Quando a gente fala de um personagem específico, normalmente a gente faz um teste de resistência de maquiagem, de resistência de produto, para saber se aquela pessoa é sua além do normal, porque é importante. Esse ano nós fizemos um trabalho incrível com a Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, levou todos os prêmios possíveis para uma rainha com o trabalho de maquiagem corporal, e isso é muito bacana. Que ótimo isso, né? Bem, vamos para um rápido intervalo e eu volto já com mais um bate-papo aqui, no Quintas com Quintais. Voltamos com o Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o maquiador Jorge Abreu. Jorge, você falou já do seu trabalho dentro do Carnaval, e você tem o trabalho fora do Carnaval, você faz a maquiagem para as noivas, para as mulheres, você trabalha com isso também, ou você foca só nesse trabalho de caracterização e personagens específicos? Então, eu sou um maquiador, né? E eu foquei muito mais no efeitos visuais e caracterizações. Eu trabalho com outros segmentos, webséries, TV, comercial, e no social, por exemplo, eu vou fazer uma musa, uma maquiagem corporal. Tem a beleza também. Eu sempre levo as maquiadoras de beleza para irem fazendo a beleza enquanto eu faço o artístico. No final, eu venho dando o meu toque para chegar no que eu pretendo. Mas, dificilmente eu saio para fazer uma noiva, para fazer uma debutante. Isso não é, não me dá o prazer que o artístico me dá. Ah, porque você tem a questão da criação, né? Mesmo que a maquiagem evolua sempre, você tem muitas vertentes que aquela coisa vai mudando, 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 mas a maquiagem artística, a caracterização, a transformação, né? É muito mais gratificante. Sim, sim. Artisticamente é prazeroso demais. É muito bacana. Eu já trabalhei bastante com esse tipo de caracterização, né? E antigamente você tinha uma certa dificuldade de encontrar, né? Com relação aos materiais, como é que você se atualiza com relação aos materiais? Então, sempre que possível eu faço viagens. Eu fiz algumas especializações em Los Angeles, o que me abriu portas de forma que eu jamais imaginei. E hoje, o mercado facilitou muito. A gente consegue, hoje em dia, eu tenho no meu ateliê produtos que qualquer estúdio de Hollywood tem. Qualquer produto que eles usam, eu tenho aqui. Coisa que há 15, 20 anos atrás era inimaginável. Hoje em dia, nós temos empresas, principalmente São Paulo, Rio não. São Paulo, nós temos algumas empresas que nos fornecem produtos como silicone, espuma foam, látex. Mas produtos que são fundamentais pra desenvolvimento de um personagem que seja com uma caracterização mais expressiva. E que eram produtos caríssimos. Sim, continuam sendo. É mesmo? Continuam sendo. Eu me especializei em efeitos. Então, eu trabalho com a espuma foam, o silicone, que é o produto que mais reproduz a realidade da pele humana. E o látex, por questões de custos, o látex é o que é mais usado. Então, facilitar a viabilidade de um projeto. O que eu fiz? Mas passei as técnicas que eu uso em outros processos, eu vim adaptando pro látex pra que eu tenha um resultado mais real, mesmo usando um produto que não tem a textura que eu gostaria de usar. Então, assim, aquela história do brasileiro, né? A gente joga em todas as posições. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Porque lá fora a gente não consegue entender isso. Lá fora existe um profissional que é especializado em pelo. Ele só faz aplicação de barba, cabelo, bigode, sobrancelha. Tem um profissional que só faz os moldes para uma prótese. O profissional que esculpe, o profissional que aplica, o profissional que maquia. Aqui a gente tem que fazer tudo. Eu costumo muito falar sobre isso aqui no programa. Não, eu cito sempre os carnavalescos. Olha quantas funções um artista carnavalesco assume dentro do projeto. É muita coisa. Sem dúvida. E o que você falou de outros lugares do mundo, em qualquer outro lugar do mundo, você nunca ia ter um profissional que cria enredo, desenha fantasia, desenha alegoria, monta projeto, executa, acompanha, vai pra avenida, organiza, dirige a festa. Olha quantas tarefas. E agora você tem que iluminar ainda o espetáculo. Tudo isso, o carnavalesco tem essa função. E é pago por uma coisa só. Sim. E a iluminação? A iluminação da avenida, que é uma coisa recente. Não deixa de ser dois anos, dois anos e pouco, que a iluminação veio forte para a Marquês de Sapucaí. A maquiagem, você fez uma adequação? Você trabalha com florescente, talvez, alguma coisa assim? Esse ano foi bem forte, né? O que fala? Os apagões da avenida, para ter um foco exclusivo de iluminação, eu acho, tudo eu acho que engrandece. E a gente tem que ir se adaptando. Eu sempre, quando eu dou os workshops para os maquiadores da equipe, eu sempre tento imprimir isso em cada um deles. lembrem-se que nós estamos com um personagem no meio da avenida que o público que está na última arquibancada tem que olhar e tem que identificar que aquele risco está no lugar certo. Então, não é só uma coisa tão sutil. E aí vem aquele dilema, porque nós temos os super close-ups das câmeras, que você consegue... Busca lá dentro. Esse ano foi uma das coisas mais elogiadas, a comissão de frente, sendo falado da forma com que as próteses estavam... Você está falando de qual comissão de frente? A comissão de frente da Pôr da Pedra. Ah, sim. O Júnior Escapi e Verônica Valle, né? Exato. Foi sensacional. Então, assim, tudo isso a gente tem que ter esse olhar, pensando na iluminação, pensando no público que vai assistir lá da última arquibancada. A câmera que está dando super close-up é uma loucura. E você promove workshops, cursos, seus específicos? Sim, específicos com a equipe. Desenvolvemos a maquiagem. Aprovou, foi para o protótipo. Eu preciso fazer com que todos aqueles profissionais da minha equipe saibam como reproduzir aquilo que foi criado. Porque é uma sequência que precisa ser respeitada. Então, de que forma eles aprendem isso? A gente... Eu monto os workshops, tenho os chefes de equipe que chefiam as equipes correspondentes para cada ala. Então, todos eles têm que ter domínio para entender como que aquilo vai ficar exatamente como está no protótipo. Então, vai muito além de um pincel, né? Vai muito além. Vai muito além de um pincel. E as chuvas, Jorge? Todo mundo que trabalha em carnaval se preocupa com a chuva, né? Porque a gente fica a céu aberto, evidente. Então, existe sempre essa preocupação. Tanto é que, hoje em dia, você não tem mais nos desfiles, além de não ser politicamente correto, são as plumas naturais, né? Somente os grandes destaques ainda usam as penas naturais. E os casais de média sala, porta-bandeira, embora já tenham a vertente aí indo para as artificiais. Hoje, o carnaval inter-mundial não usa mais a pluma, que era um problema sério. Eu perdi uma classificação importantíssima quando eu fiz a viradouro no Ciro de Nazaré. E a chuva varreu o desfile de uma maneira que, por um lado, foi muito bom, que parecia que a gente estava sendo abençoado pela chuva, né? Por ser um desfile específico sobre a procissão do Ciro de Nazaré lá em Belém. E eu perdi ponto, porque o jogador falou que a chuva prejudicou a visualização das plumas. Mas estava chovendo. Então, se você não tem a pluma ali para complementar o figurino, eu vou julgar de outra maneira. Eu vou julgar o acabamento da roupa, vou julgar a adequação da roupa ao próprio enredo. Agora, penalizar um trabalho artístico por conta da meteorologia, eu acho um pouco cruel isso. Inclusive, na viradouro também, nesse mesmo ano, eu perco ponto, quando eu falo eu, eu perco ponto na comissão de frente da Débora Coker e do Ulisses Cruz, na roupa. E era uma roupa do... uma roupa belíssima, que foi montada com pedaços de tecidos de noivas e coisa e tal. E o figurino era do Gabriel Vilela, para você ter a ideia do nível da comissão de frente. E aí tinha rosas vermelhas na barra. E aí, nesse momento, a julgadora fala que a rosa vermelha manchou o tecido branco. E aí, gente? O que é isso? É uma loucura o julgamento, né? Sim, sim. Você não deve ter sentido aí no impacto de ser julgado, né? É, nesta dimensão, eu acho cruel, né? Porque isso foge da normalidade, né? Agora, a maquiagem para a chuva e para o suor, a gente acabou desenvolvendo produtos, a indústria desenvolveu produtos, que hoje eu consigo produzir uma maquiagem corporal com a definição que eu quiser. E essa pessoa pode entrar dentro de uma piscina e sair intacta. Ah, legal. Nós vamos ver umas fotos? Vamos. Para você comentar um pouco do seu trabalho. Vamos, vamos. E o público também conhecer um pouco mais o trabalho de hoje. Sim. Esse aí é o meu mestre de bateria, o mestre Pablo? Esse é o mestre de bateria, o mestre Pablo, um querido... Tornamos irmãos, somos super amigos. E eu sou responsável das grandes caracterizações dele. No caso aí, ele caracterizado de Benedita da Silva, que ninguém imaginava. Quem conhece o mestre Pablo, está ali a Benedita do lado dele. É uma caracterização só de luz e sombra, não tem prótese, não tem nada. A única coisa foi a prótese dental que a gente usou no mestre Pablo. Fora isso, é só maquiagem. E a peruca, né? Ficou incrível. Esse é o Zé Paulo, de Thriller, Michael Jackson, como intérprete da Viradouro. Zé Paulo é o cantor da Viradouro. Foi durante muito tempo o cantor, o puxador de samba. Isso. Na Uníduos do Viradouro. Exatamente. Ótimo esse, né? Aí já tem aplicação de... Aí já são próteses. Aí o Perpétuo Lunário, né? Da comissão de frente da Porto da Pedra, sobre o seu comando. E a coreografia do Júnior Escapim. Incrível. Um trabalho incrível. Esse é... É tudo maquiagem, tá? O corpo também. É uma maquiagem corporal. Isso é Vila Isabel, do carnavalesco Edson, falando de Petrópolis. Uma imagem que eu tenho um carinho enorme. Foi também uma operação de guerra, porque eram 80. Era uma... Isso era uma ala. Você vê a que nível a gente chegou na maquiagem. Uma ala com este nível de apresentação. E essa é a Bianca. Ah, essa é a Bianca Monteiro, a rainha de bateria da Portela. Uma querida amiga. E foi... O primeiro vídeo dela no meu canal já chegou a 6 milhões de visualizações. Nossa. E aí, quem olha assim, Ah, isso é fácil de fazer? Eu faço. Nossa. Foram 4 horas de trabalho. Só para fazer... Para chegar neste nível, 4 horas de trabalho. Eu e mais duas assistentes. Uma assistente só para a beleza. E a outra assistente comigo no corpo. E depois eu só poli a beleza. E foi sensacional. Esse uso do preto, né? É praticamente um... Segundo a pele, né? É, ela ficou com a pele com uma textura meio aveludada, meio emborrachada, né? E na Avenida Branca, imagina o contraste com essa cabeça sensacional. Foi incrível, né? E o teu trabalho de pesquisa, ele vai além dos sites, né? Sim, sim. Você cria os teus próprios materiais, as tuas texturas, alguma coisa? Você tem esse... Muita tractana. Muita técnica aprimorada, técnica usada. Por exemplo, eu pego coisas absurdas, como, por exemplo, uma textura de parede. Como que aquela textura foi feita? Vamos trazer isso para a maquiagem. Crochê. Eu tenho trabalhos feitos a partir da textura da linha de crochê. Então, assim, são experimentos que a gente, como artista, precisa fazer, né? Tentar buscar o tempo inteiro o que está acontecendo de melhor. Eu sou um artista que eu fico muito feliz porque eu tenho alguns apoiadores importantes, marcas importantes que me mandam materiais que estão sendo lançados fora do país. Então, eu estou sempre em constante busca para não ficar para trás, para a gente poder sempre estar apresentando o melhor que tem no mercado. Jorge, te agradeço demais a presença. Como é que a gente acha o Jorge? Aonde? Nas redes sociais? É, nas redes sociais o meu arroba é jorgeabreumakeartist, no Instagram, e em todas as redes é a mesma arroba. Eu me apropriei de uma pergunta, de uma citação do Milton Cunha. Sim. E eu sempre coloco isso no final das nossas histórias, para os nossos convidados. O que o Jorginho diria hoje para o Jorginho menino? Nossa, senhor. Eu nasci num domingo de carnaval. A minha vida foi sempre, pensei em chegar a Sapucaí. Hoje eu diria, é para acreditar que você chega lá. Importante acreditar. Ou sempre. Obrigado, Jorge. Este foi o Quintas com Quintalhos. Até semana que vem, aqui na TV Alerje, o canal do povo.